Bom dia, pessoal. Jesus te ama. Graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra nos fala em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se estamos com Cristo, somos mais que vencedores.